Olá queridos alunos, tudo jóia, eu sou a professora Priscila de Arte Circenso do Projeto de Mirassol. E hoje na nossa aula de circo nós vamos treinar a panqueca, tá? Por que treinar a panqueca? Porque treinar a panqueca ajuda na mobilidade do quadril, ajuda na mobilidade da coluna, porque a coluna também se insere em uma parte, se une, né? No quadril, coluna, quadril, união, lembra? Cintura pélvica, esqueleto apendicular com o esqueleto axial, tudo que eu já ensinei em algumas aulas anteriores, pesquisa lá, anatomia dos ossos, da coluna, do quadril, tá tudo aí, tá bom? Hoje nós vamos treinar a panqueca, primeiro nós vamos treinar um aquecimento, só que esse aquecimento vai ser mais vasiquinho, com uma bolinha de tênis, tá? Nós vamos soltar as fáceas da parte plantar do pé. O que é fáceas? Fáceas são tecido, tecido conjuntivo que reveste os músculos, tá? Tem músculos que as fibras ficam assim, outros músculos as fibras ficam assim, outros assim, então, pra um melhor deslizamento desses músculos, quando alonga de um lado, alonga esse músculo, alonga do... Então, pra não ter atrito, as fáceas, elas auxiliam nesse deslizamento, só que pra ter um melhor deslizamento, quanto mais eu alongo, quanto mais eu me movimento, mais eu lubrifico as fáceas, as articulações, então, por isso que movimentar é importante, tá bom? E nas partes extremas, o corpo, né, tipo a mão, o pé, tem muitos músculos pequenos, então, é bom a gente ir soltando, tá bom? Nós vamos fazer dez vezes movimentos longitudinais, não é rapidinho, ó, do começo do pé até o final, dez vezes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, opa, seis, sete, oito, nove, Dez, a outra perna, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. Esse exercício com a bolinha é bom, porque ajuda também a soltar a parte posterior da perna, da coxa, coluna, porque o nosso corpo tá todo ligado. É tudo uma coisa só, só que dividido em compartimentos, mas é uma coisa só. Você mexe uma coisa, automaticamente vai atingir outras partes do corpo, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que controva que estuda o corpo humano, tá bom? Então, eu procuro sempre ler alguma coisa, pesquisar alguma coisa pra trazer pra vocês. Então, a vovó, a mamãe, a titio pode fazer esse exercício, que vai ajudar bastante, tá bom? E é muito bom. Vamos fazer cócoras, mãozinha no chão, balança de um lado pro outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Agora, nós vamos fazer a panqueca na parede. Panqueca, pra quem não sabe, é esse exercício aqui, tá? Só que a panqueca perfeita é encostar o umbigo no chão. Não pode ser a testa, porque se eu colocar a testa, olha o que vai acontecer com a minha coluna. Eu não posso deixar ela ficar corcunda. A gente tem que alongar o tronco, alonga esse tronco, como se tivesse alguém te puxando aqui pelas laterais. E, peito pra frente, puxa, cresce e o umbigo no chão, não é testa. Coluna reta, postura. Por que postura é importante? Porque preserva a saúde da nossa coluna, a nossa postura, né? As articulações ficam muito achatadas, muito grudadas, muito juntas, não tem espaço entre elas, não tem alongamento. É importante alongamento em qualquer idade, tá bom? Vamos fazer a panqueca na parede. Vou pegar um banquinho, ó, deixa um espaço de dois dedos, dois dedos não, três dedos, do pé na parede. Não encosta o pé na parede, tá? Deixa um espaço assim pra frente e encosta o bumbum na parede. Apoia, no máximo, quatro palmas, tá? De uma parte aqui, ó. Dois, mais dois, aqui. Quatro palmas, tá bom? No máximo. Apoia o banquinho, aqui, e fica. Lembra de crescer. Cresce como se o seu imbigo tivesse sendo puxado pra baixo. Não quer ninguém corpunda. Respira. Relaxa a musculatura do rosto. Relaxa a musculatura do pescoço, não contrai nada. Agora, se assim com o banquinho tá fácil, tira o banquinho, pega os livros. Segura e fica. Vamos balançar dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E fica no dez. Relaxa. Sente, alongando. Respira. Sente o seu corpo derreter, igual o sorvete. Então, esses foram os exercícios pra panqueca. Na próxima aulinha, eu vou passar mais exercícios pra panqueca, tá bom? Até mais! Agora, nesse momento, eu vou passar mais reverse.